Foi realizada na última quinta-feira, 25 de abril, a sessão especial sobre a Clínica Escola para Autismo, na Assembleia Legislativa do Pará. O auditório João Batista ficou pequeno para as mais de 50 entidades e representações de municípios presentes no evento. A ideia foi apresentar e discutir o projeto, que será viabilizado em Belém ainda em 2019, por meio de emenda do deputado Bordalo. Em 2010, eu fui procurado por um grupo de pais e mães de autistas, organizados em associações e ONGs, com o objetivo de buscar construir uma proposta de um espaço público que pudesse ser referência na questão do autismo, no caso em Belém. Conversamos com o deputado Bordalo, apresentamos a proposta para ele e, de próprio, o deputado assumiu essa tarefa na Assembleia Legislativa, de construir um projeto que, de fato, pudesse garantir os anseios dessas famílias e das pessoas com terra no Pará. O nome, transtorno do espectro autista, ele traz essa palavrinha chamado espectro. Então, a pessoa com autismo, ela apresenta graus de comprometimento variáveis. Imagina esses distúrbios numa variação infinita, que vai desde o mais funcional, aquele que é superdotado, que a mídia, a sociedade gosta de apresentar para a gente, até o mais comprometido, até o mais grave, aquela pessoa que se autoagride, aquela pessoa que bate a cabeça quando ela está feliz e bate a cabeça na parede quando ela está triste, quando ela está irritada. A minha luta é a luta de cada mãe, de cada pai e eu espero que vocês, quando autoridades competentes, abracem conosco essa causa, nos dê apoio e fica a pergunta que se for seu filho. Na época, tinha dois anos, ninguém conhecia, médico nenhum conhecia que era autismo. Eu fiz uma peregrinação muito grande de um pau, porque ele não interagia. Ela começou a prender pau, a brincar, e ele não interagia. Daí, se eu acho que o filho tem algum problema. Eu não percebi nenhum progresso, porque até hoje nós não temos nenhuma escola especificamente voltada para o autismo. Estratizar isso aí, que eu tenho fé em Deus, vai agora mais acertes. Estou muito feliz com isso. Nós, autistas, e nossas famílias, precisamos de urgência de uma grande escola, aqui em Belém, para que outras crianças tenham acesso de diagnóstico precoce, que é um acompanhamento multidisciplinar, em mesmo local. E com isso, promovendo a qualidade de vida para todos os seus usuários. Hoje, nós vemos um passo decisivo na direção de termos, não parar, uma clínica escola para autistas. Qual a importância disso? É que, a partir da existência de uma clínica escola, nós vamos ter uma referência para tratar dos vários autismos do Estado, para permitir a formação de profissionais que possam trabalhar em outras dimensões, fortalecer políticas municipais, dialogar com o sistema educacional para a formação de nossos professores e para acolher demandas de acompanhamento para os nossos meninos, meninas, adultos, que tenham qualquer espectro autista. Eu tenho absoluta certeza que o governo estadual será sensível à instalação deste importante instrumento de inclusão social e de tratamento, para que muitos paraenses possam ter suas vidas facilitadas com atenção e carinho que a clínica escola para autistas irá lhes fornecer no Estado.